Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão se cuidando aí na casa de vocês, hein? Está tudo certinho? Estão obedecendo o papai, a mamãe? E como que está o cuidado de vocês em casa, hein? Estão cuidando da sua higiene, da limpeza das mãozinhas, não colocando a mão no rostinho, nos olhos, no nariz, na boca? Estão tomando conta disso tudo direitinho e obedecendo o papai e a mamãe? Vamos nos cuidar e tudo vai dar certo no final. Vocês vão ver só, tudo vai dar certo. A tia Fátima, como vocês estão vendo aí, ela também não está na escola, não. Ela está em casa. Eu estou aqui na sala da minha casa e também estou me cuidando, conforme eu falei para vocês. Cuidando da minha higiene, cuidando da minha família, de tudo que eu tenho que fazer, sabe? E todos nós temos uma tarefa muito importante, não é verdade? Não deixarmos que isso venha a afetar os nossos familiares, o nosso vovô, a nossa vovó, sabe? A nossa família é o bem mais precioso que Deus nos deu. E nós devemos cuidar deles, assim como o papai e a mamãe e os irmãos estão cuidando de vocês. Viu, crianças? Você, Bento, Danilo, João Guilherme, todos vocês, a Gigi, a Nayeli, o Miguel, o William, que está para vir uma irmãzinha também, o Miguel, o Petros, a Isabela, a Lutin, você também, Vitória e o Jesus, viu? Todos vocês, que vocês estejam se cuidando. E olha só, nós temos uma coisa muito especial para falar com vocês. A partir de agora, nós vamos estar passando para vocês atividades especiais. Nós não vamos estar lá na escola, mas vamos estar juntos. Vocês vão estar vendo a Tia Fátima todos os dias, sabe? A Tia Fátima hoje preparou uma tarefa especial para vocês, para vocês estarem visualizando aqui comigo. E aí, todos os dias, vai ter um pedacinho para vocês acompanharem aí com o papai e com a mamãe em casa. E quem estiver assistindo aí com vocês, estar te ajudando. Olha que legal, sabe? Olha, essa daqui, ó, é a Bíblia da Tia Fátima. E nela, a Tia Fátima lê todos os dias. E nós, hoje, vamos ler um pedacinho assim, ó, do Salmo 68 e no verso 5, que diz assim. Olha, crianças. Pai dos órfãos e juiz das miúvas é Deus em sua santa morada. Viu? Olha aqui, ó, as letrinhas que a gente já conhece na palavra pai. Olha aqui, ó. P, A e pai. Nós não estamos estudando isso lá na escola? O cuidado do nosso pai com os nossos irmãos, com a mamãe, com o papai. Então, pai dos órfãos e das miúvas é Deus em sua casa, em sua morada. E Tia Fátima, o que que quer dizer isso? O que que a senhora tá querendo dizer pra gente nessa, nessa, nesse vídeo? Que Deus, Ele está tomando conta de cada um de nós. O Senhor lá dos altos céus, Ele está tomando conta de você, da sua família, da mamãe, do papai, da tia Fátima aqui na casa dela, da família da tia Fátima, de todos nós. E com um amor muito grande, um carinho especial, Ele está olhando por você, por mim e por nossas famílias, viu? Agora eu quero orar com vocês e pedir que Deus, Ele nos abençoe em nossas aulas, que nós vamos nos ver todos os dias e também abençoe o nosso lar e todos os nossos parentes. Tá bom? Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por este dia, muito obrigado, porque o Senhor está cuidando da nossa família, nos proteja com os seus santos anjos, em nome de Jesus, amém. Um beijo grande pra você e pra sua família, tá bom? Tchau!